E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 no modo cooperativo no mapa Lock and Load Estamos agora jogando com Han e Horner Esse mapa vocês já conhecem, não preciso explicar, existem 5 locks Então você tem que evitar do inimigo ativar E em contrapartida você também tem que ativar esses locks para você Então ganha quem conseguir ativar esses 5... Celestial Locks Ou alguma coisa Celestial, sei lá Eu coloquei aqui um Good Lock, have fun Bom, do Honey Horner é que nem vocês fazem assim com outros heróis É você fazer o máximo de estruturas possíveis E destravar todas as... Todos os soldados E é lógico que eu acabo fazendo daqueles 5 naves Que seriam barroques voadores Que nem eu comento É você fazer o... No máximo Que é permitido, se eu não me engano É que são 5... Aqueles barroques voadores Eu vi outras pessoas também fazerem bastante aquele bombardeiro Então... Se você fazer um, é lógico Só vai ter um e vai... Até ele... Bombardeando de novo Existe um timing para recarregar Então geralmente eu via que o cara fazia pelo menos Mais de 5 ou 6 mais ou menos Então o cara podia usar e abusar do bombardeiro Então isso também talvez é uma estratégia Mas que ainda não cheguei a usar bastante E qual que é a estratégia? É você fazer bastante daqueles barraques Que ele serve tanto como um suporte... Aéreo, né? Como anti-aéreo também E outra também Que você também faz bastante reaper Mas você faz assim reaper adoidado, né? Mas... A única coisa ruim do reaper É que ele tem assim um... Ele morre com muita facilidade Assim como os mariner, né? Então... Se você for... Tentar... Destruir uma base Que tem assim... Tropas assim... Bem... Ferradas... Que nem... Colossos... Battlecruiser... Tanques... Aí você vai ver assim... A quantidade dos seus soldados a se morrer Que nem... Que nem bosta, né? Então... Isso talvez É uma das desvantagens Do... Do... Do Honey Horner É bom você também fazer todos os upgrades, né? Dos reaper Que... Ele vai soltando assim umas minas... Minas explosivas, né? Então isso também ajuda bastante Associado com os outros especiais, né? Então é lógico que eu não cheguei a masterizar Pois precisa você comprar o personagem, né? Mas... Realmente eu tenho curiosidades Para ver quais upgrades ele tem, né? Que... Eu gostaria de também ver E outra também Que... Você também pode comprar os Battlecruiser Mas os Battlecruiser Eles são... Caríssimos Eles custam quase mil Tudo bem que... Deve ser alguns Battlecruiser Assim... Bem especiais Mas... Só que... É caro, né? Pelo preço que você compra 2,5 Mais ou menos Aqui no Honey Horner Ele... Para você comprar um Você tem que pagar quase... Né? O dobro... O dobro triplo do preço Então... Deve ter alguma vantagem Mas... Eu não sei Geralmente eu lotava minhas tropas com os Reaper Fora que também tem aquele negócio, né? De você ativar os Jetpack Então eles atacam tanto... 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 Trapas inimigas aéreas Então é um diferencial E... Vou tentar aqui destruir, né? Alguns blocos de pedra Para fazer aqui a minha expansão Então... O bom do Honey Horner É... Essas bombas que você consegue colocar Para proteger a sua base Então... Isso ajuda bastante Por enquanto... O inimigo ainda não chegou a... Ativar nenhum, né? O... Celestial Lock Então... Deu um palpite assim... Eu... Estou pensando em comprar um dos heróis Então... Qual vocês acham bom, né? Eu realmente... Estou entre o... O Honey Horner O Honey Horner O... O... De Cara É... E a Nova Então... Estou entre esses quatro Então... Qualquer coisa assim... Comentem, né? Deixam nos comentários Qual herói... Qual herói vocês acham melhor eu comprar, né? Se é a Nova, né? Aquele Ghost Ah... O Honey Horner Ah... De... O De Haka Ou... O Tyrus, né? Que é aquele... O... O... Mariner, assim... Então... Dê os seus... Ah... Palpites Bom... Qual que você está tendendo? Eu estou tendendo mais para... A Honey Horner Ou a Nova Então... Assim... Primeira compra que eu estou pensando em fazer É... Um desses dois A Nova ou o Honey Horner, né? Talvez mais para... É... Realmente eu não sei Eu estou entre esses dois Então qualquer coisa... Comentem A outra coisa assim... A chateação é você ficar fazendo esse... Supply, né? Mas... Tem que fazer então não tem jeito, né? Talvez eu compre o personagem... Eu acho que ainda esse mês, talvez... Não sei... No final de semana... Talvez eu escolha para... Fazer a compra, então... Aí vocês podem ver que eu usei aquele especial, né? Do... Do Bombardeiro Então ele só vai uma vez Eu não sei se ele... Ataca até o negócio... Morrer, né? Realmente eu tenho minhas dúvidas Aí já fiz alguns upgrades Vocês podem ver que os... Os Weeper eles ficam soltando algumas... Cargas explosivas, né? Que ajuda bastante durante... O dano... Eu vou ter que mandar lá minhas tropas... Antes que o inimigo... Ele... Ele chegue a... Ó... O cara... O Derraca já foi por baixo, né? E já... Já brotou, né? Na... Ah... Vem num ponto específico, então... Esse é um dos... Ah... Uma das vantagens de se jogar com o Derraca É se bem que o Derraca também... Eu queria comprar ele, né? Mas isso aqui... Eu não sei... Eu... Eu gosto de investir naquelas tropas assim... Tecnológicas como o Terran, né? Eu... Eu gosto bastante de jogar com o Terran, né? Aí eu tô focando aqui um pouco aqui na minha base secundária Aí deixa eu fazer aqui um pouco mais de tropas Acho que eu vou ter que ajudar Aí eu usei aqui o especial do Ragnhorn Que vem... Vários mísseis do... Do espaço Eu gosto pra caramba desse... Desse especial E conseguimos finalizar aqui... A missão secundária A missão secundária Beleza, não é? Esse mapa até que... Até que é rápido Se você fazer somente as... Missões, né? Sem destruir a... A... Totalmente a base inimiga, né? Mas vamos ver, né? Se a gente consegue E escastar um soاجote Sim, olha... E aí... Mostra uma presença намleza de acmaya um adjetivo Cantabilidade Notar um so仔ote Outra coisa ruim é que Geralmente também é bom você Pegar dois SBC E ficar próximo a esses Barques voadores, que eu não sei o nome Pra ficar reparando Ele ficar consertando Então É uma dica que vale a pena Eu vou colocar aqui algumas Minas aéreas aqui Pra proteger tanto a minha quanto a base Do meu colega Our allies are being attacked The Grand Reaper has arrived The Grand Reaper has arrived Upgrade complete Aí já conquistamos três aqui Então vamos Conquistar mais um aqui embaixo Mas vocês sabem que tem a base inimiga Aqui né Eu não sei se eu vou lá Se bem que meu colega tá indo E eu por mim Vocês sabem que Destruiria totalmente a base inimiga Mas tem alguns caras Que ficam reclamando Então não sei se eu Se eu faço isso ou não Mas vamos ver Aí já fez o máximo De cinco Barques voadores Aí vou fazer alguns Alguns carros aqui Que soltar foguinho É Meu colega foi lá Então vamos ajudar Acho que ele também é bem Daquele estilo De matar todo mundo Engraçado que o cara Ah sim Ele mandou as tropas dele Pra ajudar Eita Tá passando aqui Uma ambulância aqui Tá estragando meu áudio aqui Então com o Zerraca E comigo assim É uma ótima combinação A gente tá conseguindo aqui Destruir rapidamente A base inimiga Ai cara Deixa eu Baixar aqui o supply Fazer aqui os Deixa eu atingir pelo menos 200 de tropa Bom Uma base aqui já foi Agora só falta A outra base inimiga aqui Deixa eu proteger aqui Primeiro Colocar algumas bombinhas É realmente Derraca assim É bem Bem forte Bem apelão Tem alguns inimigos aqui Vamos matar Vamos Vamos exterminar Todos eles Você viu Que daquela explosão O bicho Ele caiu Lá pro Lá pro precipício Então isso Eu achei bem engraçado Eu usei aqui O especial né Da bomba Aí já fiz a limpa Aqui Então vamos Pra base inimiga Aí eu acho que eu vou soltar Aquele especial De bombardeiro Bombardeiro espacial Eu vou fazer o arrastar né Pra destruir tudo assim Nessa área aqui Nossa eu gosto bastante Desse especial Ativei o jetpack Bom, essa fase é bem rápida Se vocês forem ver Acho que não vai dar nem 20 minutos de jogo Acho que nem Nem 16 minutos de jogo Então já destruímos Toda a base inimiga Deixa eu destruir aqui Alguns Alguns que estavam Escondidos Fazer aqui a captura E E praticamente Que finalizamos A missão Então é Basicamente isso Espero que vocês Gostem do vídeo Deixe seu like Comente Compartilhe E se inscreva No canal Para estar Por dentro De próximos Episódios É E só no finalzinho Que eu tive dinheiro E tempo Pra comprar Battlecruiser Então Foi tarde Mas já era Valeu Minha backing Minha Dei Minha 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 Você agora pode usar o templo para entrar no Void e colocar um fim para Amon.